Saiu o Arena Breakout Infinity, um jogo de tiro realista de extração, ou seja, a gente tem que entrar no mapa com seus equipamentos, pegar o máximo de coisa lá, fazer missões, matar inimigos e extrair, e se você morrer, você perde tudo, ao melhor estilo Escape from Tarkov. Porém, o Arena Breakout Infinity, ele é de graça, e o nome Arena Breakout não é à toa, porque sim, é a mesma empresa daquele jogo mobile, Arena Breakout, agora eles lançaram a versão de PC, o Infinity, tá? Já saiu o acesso antecipado, eu fiz aqui uma campanha, uma publicidade sobre esse pré-registro recentemente, e desde lá eu fiquei curioso, então eu me cadastrei para o pré-registro, e assim que chegou eu baixei, só para deixar bem claro, esse vídeo não é patrocinado, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas primeiras impressões, e as impressões são bem positivas em alguns pontos, mas tem alguns pontos que para mim são bem negativos e bem preocupantes, principalmente por conta do futuro do jogo, com relação a algumas coisas, tá bom? Mas vamos lá, explicando aqui do comecinho, né? Então, você vai montar o seu personagem, cá está meu personagem, certo? Você vai escolher o equipamento dele, você vai personalizar a arma, né? Então você pode colocar, pô, mira, que tipo de munição ela vai usar, pô, posso tirar isso aqui, tá ligado? E aí sai a mira, o trilho da mira da arma, tá vendo? Mas não, mas eu quero manter aqui o trilho, então eu vou colocar ela, vai ficar ali com uma mirinha red dot, né? Então tudo isso são itens que você pode comprar e você pode trazer de dentro do mapa, né? Você pode lootear, você pode encontrar e tal, né? Não repara mesmo, está uma bagunça aqui. E assim, o primeiro grande ponto positivo desse jogo é que ele é muito mais acessível do que o seu inspirador aí, Escape from Tarkov, né? O Tarkovão, ele é um jogo muito mais, é... Mano, ele barra muito as pessoas de jogar o Tarkov, porque ele é complicado, né? Mecanicamente falando, ele é caro, né? O Tarkov é caro, esse jogo é de graça. Então esse jogo, ele começa, assim, com alguns pontos positivos bem legais, principalmente quando o assunto é acessibilidade. Ele é mais levinho, ele roda a partir da GTX 960, você já consegue jogar. Então, assim, eu acho que se tivesse uma palavra para definir o ponto alto desse jogo é acessibilidade, tá? Ele é simplificado, ele é um Tarkov bem simplificado, digas de passagem, e eu acho isso, sim, um ponto muito alto e muito positivo, né? Eu já vou só montar aqui, ó, colocar um kitzinho de cura aqui, eu estou com um kit de recuperação. Deixa eu guardar, isso aqui são dog tags, tá? Todos esses itens aqui, ó, eu tenho um monte aqui, ó. Tudo isso aqui é dog tag de player que eu matei, né? Então tem o nível do player que eu matei, aonde eu matei, né? Então, por exemplo, eu matei o IK, nível 9, né? E aqui aparece o local também, aparecia, eu não lembro onde veio. Aqui, ó, o dia eu eliminei com AK-74N no mapa vale, né? Então, você consegue ir eliminando os inimigos aí e acumulando as dog tags deles se você vai até o corpo pegar, né? Capacete, aquele monte de materiais que você troca por outras coisas, e zaz, né? Eu vou jogar, obviamente, uma partida, a gente vai entrar e extrair de uma partida, tomara que eu consiga, pra eu mostrar pra vocês como é que é a mecânica de gameplay, ela é muito bonita, ela é muito legal. Mas, já que eu já comecei do começo aqui, né? A gente começou do menu, eu já vou falar pra mim um dos pontos negativos desse jogo, tá? Que é evidente, que é a parte da loja do jogo, tá? O jogo é de graça, que eu não falei, então é só baixar e jogar. E eles estão vendendo alguns itens que eu acho questionáveis. Um desses itens é a caixa, né? Isso aqui é o stash secreto, quem joga Tarkov tá ligado. Então, ele é um stash, se eu apertar aqui, ó, ele é esse aqui de baixo, tá vendo? Essa caixa é segura. Se eu morrer, o que tiver dentro dele fica. O Tarkov, como você tem que comprar o jogo, você começa com um stash básico, né? De 2x2, mas se você tem versões melhores, você de fato tem mais espaço nesse stash. Aqui, você tem que comprar esse stash, tá? Por 30 dias. Então, eu comprei isso aqui, eu vou usar ele por 30 dias, tem até um cronômetro aqui, ó, de quanto tempo que eu vou poder usar ele que está obtido. E ele custou mil moedas, tá? Outra coisa, né? De novo, o jogo é de graça, mas o upgrade de inventário, né? Então, aqui, ó, eu comprei o armazenamento de Elite, tá vendo? Eu tô usando 60 de 150 espaços por 30 dias. Ele também me custou o dinheiro da loja real e ele também é por 30 dias, tá? Então, é você comprar esse Elite, né? Então, ele custa, se não me engano, 500, né? Por 30 dias. 500 dessa moedinha e mais mil do stash. Então, rapidinho assim, só pra você ver, a gente já precisou usar mais ou menos aí 78 reais, 80 conto, pra você ter um mês daquelas vantagens ali. E não só isso, eles também vendem a moeda do jogo. Isso aqui que eles estão vendendo aqui, ó, é o Coen, é a moeda do jogo. Ou seja, o jogo é bom, você não precisa disso, mas todas as microtransações dele são Pay to Win, tá? São, isso aqui é literalmente, você comprar a moeda do jogo é Pay to Win. E é essa moeda que você utiliza na loja. Então, assim, esse pra mim é um grandissíssimo defeito. É por isso que eu tô falando dele logo no começo do vídeo. Isso aqui é um erro, pra mim não precisava disso e é muito bizarro o fato deles terem optado por essa decisão, tá bom? Espero que eles repensem. Enfim, e além do que a gente tem também aqui os contatos, né? Que são os vendedores. Então, por exemplo, a Evita, ela vende equipamentos médicos, né? Equipamentos médicos, comida, bebida, coisas que você precisa usar numa missão. E além disso, ela tem missões, né? Então, você pode abrir aqui e ela vai ter missões. Então, no caso, eu preciso extrair um milhão e meio em itens do jogo. De novo, se não fosse essa loja, pra mim, até aí tava só... Eu só tinha falado ponto positivo. Aí vem a loja. Bom, vamos lá. Como eu falei, a sensibilidade, ela é muito boa. Você tem aí alguns modos de jogo, né? Então, tem o modo normal, que é o primeiro que você pode jogar. Tem o modo zona de isolamento, o modo zona proibida, que você tem que pagar pra jogar esses modos. Não dinheiro de verdade, mas dinheiro in-game, né? Então, a sua aposta é maior. A dificuldade é mais alta, mas o loot é melhor, né? Eu vou jogar uma partidinha do normal aqui, e o primeiro mapa que o jogo libera é a Fazenda, tá? Mas agora, eu já tô no ponto que ele já liberou outro mapa, né? Ele já liberou o Vale pra mim. E nesses outros modos aqui, ele já liberou também o Arsenal, né? Então, ele é um mapa mais hardcore, mas como vocês estão vendo aqui, ó... Ele tem um custo pra eu acessar esse mapa, né? E também a zona proibida, né? Que aí é um custo ainda maior pra eu acessar... Pra eu enfrentar inimigos mais fortes. Então, isso aqui já é muito legal. O fato dele dividir os mapas pelo nível da pessoa e tudo mais, né? Eu vou jogar no mapa do Vale, porque eu joguei bastante no Fazendo. O Fazendo é o mapa inicial, né? Então, você entra, o seu personagem tem nível. Eu tô com um monte de quests pra fazer já. E a gente vai pra gameplay, que é aqui que o negócio realmente fica louco e é bom, tá bom? De novo, mano. Gameplay é gostosa. O jogo é grátis. Ele é acessível. Ele é fácil de aprender. As microtransações são... Não existe um gap muito grande com a questão do dinheiro, tá ligado? Então, ele não é muito Patreon. Mas não dá pra entender por que a decisão deles foi vender a moeda do jogo, tá ligado? É muito estranho, cara. É muito estranho. Porque até agora eu não teria falado defeito do jogo, se não fosse isso, tá ligado? Que louco, né? Que maluquice. Enfim. A gente vai entrar aqui pra partida. E aí depois eu converso um pouquinho mais sobre as impressões gerais do game. Aí já foi praticamente sete minutos só falando, né? Outra coisa boa, ele acha a partida rápido, tá? Ele loga rápido. O servidor tá funcionando super bem. E agora vocês vão ver como a gameplay do jogo, como ela é gostosa, tá? Também é um ponto bem legal aí pra destacar que o jogo de armas, né? O jeito que as armas funcionam no jogo é bem bacana também, tá bom? Então já tá procurando. Ele sempre vai colocar ali um tutorialzinho na tela. Fez a contagem. E aí partiu. Pro jogo, né? Tenho que lembrar de fazer o timestamp pra esse vídeo aqui. Pra separar a gameplay do, do, do... Da avaliação inicial, né? Então, partiu. Então, beleza, mano. Aí quando começa a diferença de Tarkov. Uma das principais, mano, é que tem mapa no jogo, né? Tem um mapa e não só tem um mapa, tem um GPS. Aqui ele já marcou uma região que tá interessante, né? Então Vila da Praia vai ter encrenca. E aqui a saída. Vamos lá pra Vila da Praia. É, a extração, né? Se eu morrer não tem problema não. Mano, é muito legal. Se ele fosse, é... Se o jogo tivesse saído antes do Tarkov, ia ser muito engraçado. Porque eu não sei, porque aí todo mundo ia conseguir jogar o Tarkov, né? Sem grandes dificuldades, né? É muito engraçado pensar nisso. Vamos lá. Como vocês podem ver, o visual do jogo é bem bonito, né? Eu tô gravando todos os meus conteúdos em 4K. E teve a live, que nem eu falei, se vocês terem assistido um pouquinho mais de como que eu formei essas primeiras impressões do game, tá? Ó o mar. Bonitinho o mar. Vai tirando. A vilinha que eu quero ir ali, né? E bastante gente vai querer ir lá, porque o melhor loot do mapa é lá agora, né? O jogo é PvEVP, né? PvPVE. Que é eu contra outros jogadores e contra NPCs. Já começou a cantar tiro dali. Provavelmente tem gente já rushando na vilinha da praia. Eu tô correndo num lugar bem aberto aqui na praia, o que não é muito interessante, né? Porque os caras ali, se alguém ver nas minhas costas, vai ter high ground. Ah, esse ângulo é bonzão pra ver, velho. Enquanto tem fumaça vermelha ali, é extração. Os NPCs, pelo menos nesse nível normal aqui, eles são bem burros, né? O jogo permite loot em deitado, o que é uma doideira também. Normalmente as saídas, quando elas são amarelas, elas têm alguma regra, né? Então, tipo assim, ou é pagar e tal. Eu vou encostar aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Então, pra sair aqui, eu preciso entregar três placas de identificação pra ativar o ponto de extração, né? Então, acho que inclusive seriam as dog tagzinhas. Então, eu preciso matar três players pra poder sair por aqui. Uma coisa que me chama atenção também nesse jogo é o fato de que tudo que é lootável tem uma aura branca. Vocês viram? De novo, tudo isso é... São impressões de uma pessoa que jogou muito Tarkov, tá ligado? Então, o fato do jogo, tipo, te mostrar o que você pode lootear, ter mapa no menu, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que, pô, é puta qualidade de vida, é... É um elemento pra mim que é tão característico do Tarkov, assim, cara, que eu estranho muito, sabe? Aumentei todos os volumes aqui possíveis. Eu nem lembro se eu tô de fone, eu tô de fone. Então, beleza. Então, eu vou escutar um pouquinho melhor. Então, eu vou escutar um pouquinho melhor. Como vocês podem ver, tem bastante item pra pegar nos corpos. O áudio do jogo é bem legal. Ele é bem preciso, cara. Você consegue identificar onde os inimigos estão. Tô andando, tentando, ainda assim, fazer barulho, mas vocês podem ver que, mesmo assim, o assoalho, o vidro quebrado, ó... Então, o áudio é super preciso, cara. Tô ouvindo tiro. Parece passo, mas é tiro. Não, é passo, é gente mesmo. Ó, que ali é um cofre. O lute bom tem ali. O dinheirinho. Martelo de segurança. Não é tão bom o lute aqui, não. Não dei sorte. Tem um PC aqui. Eu não tenho missão, necessariamente, que dentro do mapa, a não ser matar inimigos e tal, né? Memória RAM é bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Alguém gritou, né? É o NPC. Quando que tem esse NPC? Me acertou, filha da mãe. Vou mandar aqui um curativo. O jogo aparece ali no V, tá vendo? O curativo rápido, né? O que também não deixa a gente se fuder tanto, né? Desculpa o palavrão. Tô tenso. Ó, e apareceu ali, ó. Agora o ideal é usar essa outra cura aqui, tá vendo? Então, o V ali, ele aparece o atalho que você tem que usar pra curar o determinado ferimento. Você, obviamente, pode abrir. Você pode fazer isso manualmente. Mas ele aparece ali de uma maneira que não fica muito complicado você se curar, né? Então, agora eu tô totalmente curado aí já. Tanto que ele nem me oferece mais nenhum tipo de curativo, né? Isso é bom também. Você não precisa, tipo, necessariamente ficar decorando atalhos. De novo, como eu falei... Tem uma coisa que ele se diferencia no Tarkov, é que ele é muito mais acessível, tá ligado? Tipo, você não precisa estudar pra jogar o jogo. Que nem é no caso do Tarkov. Onde tinha um cara ali, eu acho que é player. Por onde ele parou e tal, tá parecendo muito que é player. Não, parou totalmente, né? Player, né? Claro, é NPC. Player não fica agachando e levantando assim a troca de nada, não. Ele tava se movendo esquisito e ele tava muito cravado pra lá, né? Deixa eu... Encontrar uma moita aqui. Vamos ver se... Opa! Ela era player mesmo, não. Vou até pegar a pistolinha dele. Aproveitar esse negativo no solo aqui. Poxa, uma pena que eu não encontrei player, né? Quer dizer, é uma pena, entre aspas. É bom porque eu consegui mostrar toda a exploração. Você joga sabendo que tem jogador, né? Então esses tiros que a gente tá ouvindo no horizonte são tiros mesmo, tá? Não é efeito sonoro nem nada do tipo. E normalmente se tem tiro porque tem jogador. Porque os NPCs, né? Eles não se matam a troco de nada. Não era player. Caraca. Pra eu querer essa armadilha, hein, manos? Vambora. Vambora. Bom, enfim. Tamo indo pra extração. Vou deixar um recado. Hoje ainda tem live de Arena Breakout Infinity. Eu vou estar ao vivo na roxinha, né? Hoje eu não vou estar aqui no YouTube, que é de quarta-feira. De quarta-feira eu tenho live no meu canal e no canal da Asus Brasil TV, tá bom? Então a tarde ali, a partir das três, até umas cinco, seis horas, eu vou estar jogando Arena Breakout Infinity. A gente vai jogar nas dificuldades mais altas e aí depois eu posso fazer, quem sabe, o upload pros membros aqui do canal. O upload da live, né? Então, se você quiser assistir a live, não perde hoje, tá bom? De novo, esse é só um vídeo de primeiras impressões. A minha ideia é jogar realmente aí pelo menos umas 10, 15, 20 horinhas do jogo pra ter uma visão maior, né? Uma coisa que eu posso dizer, de novo, a Gunplay, como vocês puderam ver, ela é gostosa, ela é divertida. O jogo é bem leve. Ele é super acessível. Ele é de graça, né? Eu realmente fiquei incomodado com aquela parada das transações, das compras do jogo, das vendas, dos itens, mas eu vou mostrar que tem alguns pontos legais. Então, por exemplo, aqui tem o valor dos spoilers, todas as kills que eu fiz e tal. Não peguei nenhuma dog tag, né? Não matei nenhum player. Mas agora tem outra parte bem legal também, que é o resumo do que você fez na sua ação. E além disso, cara, é... Ó, então beleza. Então tô aqui, ó. E aqui ele mostra cada uma das coisas que aconteceu. Então eu abri o cofre, tá vendo? Ó, eu eliminei um inimigo aqui com a arma que eu eliminei. Então a gente tem tudo aquilo ali pra ver, né? E além do que, a gente também... Isso que eu não sei por que ele não deixou eu ver mais o relatório. Mas tudo bem, né? Você pode jogar com seus amigos também. E além de tudo, tem as missões, né? Então, por exemplo, ó. Conclui a missão, resgatei, vou subir de nível, fui pro nível 13, né? E aí quando você vai pro nível 13, você libera mais missões, mais coisas pra fazer, né? Itens pra entregar. Então você tem aquele loop. Mano, alguns defeitos, como eu falei, tem isso. E outra coisa que eu também acho um pouco estranho, manos. Peguei esse monte de item aqui, tá? Então peguei limpador, peguei esse monte de coisa. E até agora eu não sei pra que que eu tô pegando todos os itens, tá ligado? A gente não tem, tipo, um esconderijo. O único personagem tem um vendedor que ele troca itens raros por essas coisas. Que é o Dick. Ele vende itens por item. Ele vende itens, né, em trocas, por trocas, ó. Então, tipo, pra eu pegar esse capacete, eu precisaria de um relógio de bolso e de um recipiente de filtro, tá ligado? Enfim, é o único motivo de você ficar farmando essas paradas aqui. Então, assim, isso é bom, porque quer dizer que você pode só vender tudo, ganhar dinheiro e dane-se o Pay to Win do jogo, né? Que você não precisa do Pay to Win. Mas, ao mesmo tempo, que é ruim, porque não faz muito sentido, né? E tem já o mercado também, né? Então, de novo, muitos acertos, muitos defeitos. Primeiras impressões até um pouco confusas. Se eu pudesse dizer, ah, testa ou não testa, Patife? Testa. Né, ó. Vender, vender. Eu posso clicar em vender um item e ele vai colocar. Eu posso vender pro cara, por 1.300, ou no mercado, por 7K. Então, se eu clicar aqui, ele vai listar no mercado. Olha que legal. Listou no mercado o meu item, tá? Ah, não. Não vai listar. Ó. E aí, aqui, tem quanto que a galera tá vendendo. Ó, a galera tá vendendo majoritariamente aqui, ó. Por 9.500, cara. Ou 9.600, mas a galera já tá vendendo, esperando que vai acabar. Então, mano, se eu quiser vender rápido... Vrau, ó. Listado. Vendi a minha corda de segurança assim, ó. Já coloquei no mercado. Então, ele tem muitos acertos, ele é muito acessível, ele é muito fácil, muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, falta um pouco de peso, falta um pouco de ser mais hardcore, tá ligado? Enfim, eu vou descobrir isso também jogando os níveis mais altos. Como eu te falei, é uma das primeiras impressões. Eu joguei bem pouquinho do jogo ainda. E pretendo jogar muito mais. Então, hoje é a tardinha live de Arena Breakout Infinity, jogando nas dificuldades mais altas, juntando dinheiro, enfim. Fazendo o corre completo aí. Fechou? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve. Muito obrigado, mais uma vez, pelo carinho de todos vocês. Espero vocês numa próxima. Um beijo, é nóis, até lá. Valeu e tchau.